Olá, o Justiça em Questão discute assuntos relacionados à estética e à saúde. Nessa edição, vamos discutir os limites entre a estética e a saúde. As opiniões sobre o conceito de beleza e as consequências da busca pela aparência ideal. Fique por dentro dos direitos e das regulamentações que envolvem uma cirurgia para implantar prótese de silicone, seja por motivos estéticos ou de reconstrução. Plástica sem bisturi. Quais são os limites e as responsabilidades no uso das substâncias de preenchimento? Terapias hormonais que antes regulavam a quantidade de hormônios no corpo, agora ganham função estética. Especialista diverte os riscos desta prática. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.